Música Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende implementar alimentos saudáveis na merenda escolar. A proposta exige que pelo menos 30% sejam de origem animal ou vegetal in natura, produzidos de forma orgânica, sem adição de conservantes ou insumos. O PL inclui aves, abelhas, gado, peixes, suínos e equinos. O autor da matéria, o deputado Fabiano Dalluz, acredita que a regra poderá desenvolver melhor qualidade de vida aos estudantes da rede pública de ensino de Santa Catarina. E a inclusão de alimentos orgânicos e alimentos com poder de qualidade maior oferece a essas crianças também e o resultado prova isso, que a criança bem alimentada tem um resultado maior no aprendizado. Então, se é um alimento bom, se é natural, se vem do agricultor catarinense, se é produzido com qualidade, por que não oferecer também a essas crianças, as crianças em fase escolar que precisam tanto desse alimento? O projeto também é contemplado por legislação federal vigente de 2003. Ela estimula a prática, em alguns casos, por fazer parte de um incentivo da União, a utilização de meios produtivos orgânicos, o Estado e municípios poderão ser beneficiados com recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, em caráter suplementar. A iniciativa também mantém viva a nona produção nacional agrícola. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, promovido pelo IBGE, aproximadamente 10 bilhões de reais são movimentados pela agricultura todos os anos. E isso envolve em torno de 200 mil propriedades. Desse volume total, 78% estão acopladas no modelo agricultura familiar, que envolve em torno de meio milhão de pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto